Estamos de volta com um giro sobre o esporte. E o sergipano, Jonathan Lacerda, conquistou uma medalha de ouro na primeira fase nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Alterofilismo. Em sua categoria na prova de levantamento de peso, o atleta levantou 203 quilos na barra, batendo o recorde anterior, que era de 200 quilos. O Circuito é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e a principal competição paralímpica nacional de três modalidades, atletismo, natação e alterofilismo. Um super parabéns aí para o Jonathan. Outro destaque da mesma competição é o sergipano William de Sá, da natação. O atleta conquistou ouro nos 50 metros livre com recorde brasileiro. O ouro nos 100 metros livre e ouro nos 100 metros nado de costas. O William é o octacampeão brasileiro de natação e a gente também estende os parabéns ao atleta. E o campeonato sergipano acabou, mas ainda tem bola para rolar no futebol sergipano com as competições nacionais e locais. Quem falou sobre esse calendário foi o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas. Vamos conferir. Nós temos mais cinco competições realizadas pela federação e mais duas competições agora já em andamento, promovida pela CBF. Campeonato Brasileiro da Série C, onde temos o Confiança representando o Estado do Sergipe. Campeonato Brasileiro da Série D, onde nós temos o Lagarto e o Clube Esportivo Sergipe representando o Estado. Nós teremos dois campeonatos sub-20 da Série A1 e da Série A2. Nós temos o campeonato sub-15, mais uma inovação por parte da federação. Campeonato sub-17, campeonato feminino e o campeonato sergipano da Série A2, onde nós iremos conhecer as duas equipes que terão acesso para a Série A1 de 2023, a Série de Elite do Futebol Sergipano. Os clubes sergipanos, que ainda disputam neste ano as competições nacionais, estão se movimentando aí no mercado. O Lagarto, por exemplo, anunciou nesta semana a chegada do atacante Bruninho, o Meia, Davi Ceará, e o lateral-direito Juan, todos que disputaram o estadual pelo Itabaiana. O Verdão vai ganhando forma, agora sob o comando de Ivanildo Salles. O Lagarto estreia na Série D do Brasileirão neste domingo contra o Santa Cruz, às 4 da tarde, lá no Barretão. Já o Sergipe, campeão estadual, anunciou as saídas dos atacantes Léo e Matheus de Paula, do goleiro Kennedy e do lateral Rian. O Gipão estreia também neste domingo, às 4 da tarde, contra o Jacuipense, no estádio Eliel Martins, o Valfredão, no interior da Bahia.